MÚSICA MÚSICA Olha, olha só quanto barulho, mas é um barulho saudável, saudável. Não ouvi nada, Maurinho. Nós estamos começando o programa com barulho maravilhoso, contagiante, porque esse barulho contagiou os amigos de Regina Clabin. Regina Clabin está completando hoje 50 anos. Coitinha, força Regina na sua animação. A Regina é uma pessoa muito especial, está hoje cercada de todos os seus amigos. E eu estou aqui com a Cris Crawford para a gente poder fazer. Está com vontade de dançar? Vamos, Maurinho. Vamos dançar com esse show maravilhoso do Magal aqui conosco hoje. Sidney Magal, fazendo um show agora. Agora, você conhece as músicas do Sidney Magal? Olha, quem não gosta das músicas do Magal? É para todas as idades. Começando o nosso programa, em homenagem a Regina Clabin, com 50 anos, cheio de gente muito especial, muito animada, gente bem sucedida. Foi o prazer de hoje, graças a Deus. Vamos lá! Regina Clabin! Oi, querido! Parabéns! Obrigada! Muitas felicidades! Sua festa deliciosa! Obrigada! Um prazer enorme você estar aqui comigo! Só vou sair daqui quando o sol raiar! Ai, espero assim! Isso aí, maravilhosa a festa! Que bom, que bom que vocês estão gostando! Sabe quantos anos ela faz? Então, eu tenho uma pergunta para você. Como é que se sente aos seus 50 anos? Que a maioria das mulheres não revelam nunca. Então, todo mundo falou para mim, você vai anunciar que você está fazendo 50 anos? Eu falei, qual é o problema? Anuncio com muita alegria, com muita saúde, paz e amor de estar podendo viver esse momento aqui com a minha mãe, meu filho, minhas amigas. Eu acho que é sempre momento de celebrar. Nossa, o Marinho, que é filho da Regina, que foi corredor na Fórmula Indy, ficou muito tempo fora do Brasil. Está de volta, mandou a Fórmula Indy andar. Nossa! Graças a Deus para você! Acabem que parou, porque era uma coisa assim para mãe de piloto, é um sofrimento, ainda mais naqueles circuitos ovais. E agora ele está aqui de volta. Graças a Deus! Pô, não tenho o que falar da minha mãe, né? É, você conhece melhor do que ninguém a Lilia, que é uma super, super mãe e a gente só pode celebrar dela estar aqui junto nesse dia. É sua mãe e nossa grande amiga e uma grande benfeitora da música popular brasileira. Popular brasileira! E ela está vindo aí com um novo passatempo. Quando você fizer 50 anos, você vai ter essa... Eu quero estar igual a você. Ah, obrigada! Com essa... Cris, olha para mim. Quando você fizer 50 anos, você terá a descontração que a Regina tem de contar, de escrever no seu belíssimo convite e... RK50! Você vai esconder sua idade. Não, eu... Eu gostaria realmente de me sentir igual você se sente aos meus 50 anos, orgulhosa, com experiência de vida. Exatamente! A gente aprende tanta coisa, é uma maturidade que a gente tem muito diferente, que não tem como você não querer comemorar. Eu sou super a favor de comemorar todos os aniversários, eu comemoro sempre. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil no calor da festa você raciocinar objetivamente. Sim. Mas qual é a reflexão, a grande reflexão que você faz ao chegar aos 50? As pessoas quando chegam aos 40 ficam já griladas. Sim! Chegam aos 50, chegam aos 60 e eu sei que a idade não é uma coisa objetiva, é uma coisa só cronológica. Depende da cabeça de... Mas você não parece assim. Parece de 50? É tudo psicológico, Amaury. A idade é psicológica. Tem 70 e 4? 3! Tá bem, né? Tá bem! Fala aí Regina! Eu acho que assim, o que eu posso trazer hoje é que a gente tem que viver o presente, o aqui e agora. Eu aprendi que não adianta ficar sofrendo pelo que a gente não sabe, tem que curtir quem está aqui nesse momento e poder usufruir do presente, que é só o que a gente tem. Então isso pra mim hoje é viver o momento presente. O resto... Hoje? Hoje! Amanhã a gente não sabe... Amanhã a gente não sabe, amanhã... Não ficar outro dia, curtir o agora com quem está do teu lado e sempre de bem com a vida. Eu acho que é isso. Você já apagou velhinha ou não? Já! Já tá bem! Olha, mostra... Comagal, comagal. Comagal, mas mostra o bolo. O bolo é da nossa querida Isabela Suplicy. Exatamente. Olha que... Fora o que o bolo tá maravilhoso em termos de design, o sabor tá maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiz inspirada na Nova Zelândia, que o meu meio irmão mora lá e ele veio pra comemorar os 50 anos comigo, então eu fiz inspirado na Nova Zelândia. Pra homenageá-lo também, porque afinal de contas tá aqui comigo. Mostra o Beto, meu querido amigo, um grande empresário, marido. Meu marido. Seu marido. É, meu marido. Ele é ótimo, Beto. Ele é ótimo, Beto. É divertido. Aqui só tem gente ótima! Só tem gente boa! Vamos festejar! Ótima! Vamos festejar! Vamos embora! Viva os 50! Viva os 50! Viva os 50! Então... Um beijo grande na Celina, que não tá aqui com a gente, mas que tá aqui ó, no coração. Mas eu tô com 40, viu? Ainda. Não sei o que é 50. Eu também dei 3. Nossa! Viva Regina! Vambora! Obrigada! Viva Regina! 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 concretizasse mais esse sonho na minha vida. Antes de falar dos seus 50 anos de carreira no DVD, tem um filme musical que vem aí também, tem a sua biografia. Eu quero saber por que que uma linda mulher como Chris Crawford fica enloque... Homem latino, como é que é? Eu quero saber como é que você administra esse assédio. E eu sei que você é um cara bem casado há mais de... 37 anos. A mesma mulher, que é coisa difícil, né? No meio e realmente com muita felicidade. Mas eu administro da seguinte forma, dando o mesmo carinho e tendo o maior respeito pelas pessoas que curtem meu trabalho, que me curtem e eu acho que são as pessoas que me fizeram sobreviver todos esses anos. Então eu tenho que ter um amor muito grande, porém diferente do amor que eu tenho pela minha mulher. Agora, Magal, você é um fenômeno. É um fenômeno. Eu estava vendo na pista durante o show, as pessoas cantando ardentemente seus sucessos do passado. Sucessos de 40 anos, né? Imagina! O Magal é uma figura ímpar ímpar nesse contexto todo porque as pessoas querem o Magal no seu... Hã? A sua música é para todas as idades. Não tem idade. É bem casado, hein? Para, Chris! Para, Chris! Para, Chris! É uma alegria. Sem dúvida, esse show foi mais uma coisa muito gostosa de fazer. Aniversário da nossa querida Regina, né? Grande Regina Clabin. Deixa eu te falar, Magal, uma coisa que eu queria te perguntar e nunca te perguntei. Você tem um parentesco com Vinícius de Moraes. Isso, isso, isso. Vinícius de Moraes. Olha só. Você pode contar isso para o meu telespectador? Lógico. Vinícius, com o maior orgulho, faz parte da família. Ele é primo direto da minha mãe e vem a ser meu primo de segundo grau. E eu, quando era muito garoto, eu tomei alguns conselhos do Vinícius, pedi música para Vinícius. E ele me disse uma coisa muito interessante na época. Ele disse, Magal, você é um garotão, bonitão, jovem. Você não vai querer cantar no banquinho, né? Você tem que cantar música popular, tem que se jogar para as mulheres, cara. Sai fora da Passa Nova. É, não vou te dar música nenhuma. Você vai procurar um repertório seu. E depois que fizer acesso, aí você me procura. Ele era um sábio. Ele era um sábio. Com certeza. Com certeza você seguiu tudo o que tinha que seguir, né? Galera, você tem que perguntar, não fica tietando Magal. Pergunte. Fala um pouquinho para a gente desse seu musical que você está fazendo. É um trabalho muito importante, são 50 anos de carreira. Eu vou ter um pessoal incrível nesse show, além de bailarinos, além de violinos, além de metais, além de backing vocals e tal. Na gravação do DVD. Na gravação do DVD, mas eu vou ter convidados muito especiais. Eu vou cantar pela primeira vez ao lado de Neymato Grosso. Eu vou cantar pela primeira vez ao lado de Ana Carolina. Eu vou cantar pela primeira vez ao lado de Alexandre Pires. Pela primeira vez ao lado de Rogério Flauzino, do Jota Quest. E ainda do Rincão Sapiência. Vou ter o Milton Guedes. Vou ter os tambores do Holodum nesse show. Então eu tenho certeza que vai ser um show muito alto astral. Que é para mostrar um pouquinho de tudo aquilo que eu sempre soube fazer, né? Eu queria saber, sabe o que, Cris? Como é que nasceu? Como é que nasceram esses trejeitos do Cid Bagal? Que empolgam. Quando foi que eu desmunhequei. Quando foi que Cid Bagal desmunhecou. Que isso, Magal? Naquela época... Como é que nasceu isso? Olha, eu fui para a Europa, fiquei quase dois anos na Europa, cantando um repertório variadíssimo. E como o público não me conhecia, eu tratei de sair artisticamente do armário. E aí botei para quebrar. Usei um salto desse tamanho, mangas coloridas, brinco, trejeitos, experimentando a minha performance. E deu certo. Quando eu voltei para o Brasil, o pessoal achou diferente, achou legal, achou bacana. E até hoje respeitam muito o meu estilo. Mas foi uma coisa que nasceu assim do nada. Pesquisando o próprio corpo, pesquisando a própria música. Mas é um estilo pessoal, intransferível. E que você adora mostrar para o seu público. Com certeza, graças a Deus. O meu público adora me imitar também, né? Muitas crianças pelo Brasil afora imitam. Foi um estilo bem legal. O que é Sandra Rosa Madalena? Você não quer saber quem é? É uma namorada sua do passado? Sandra Rosa Madalena. Ele deve ter tido idílios com Sandra Rosa Madalena. Não é? Conta aí, Magal. Pode contar. Eu conheci algumas Sandras, algumas Rosas e algumas Madalenas. Só que a música foi composta para mim, para representar o povo cigano, com três nomes muito populares no Brasil. Mas hoje, hoje em dia, eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente várias Sandras, Rosas e Madalenas nos seus registros e nas suas carteiras de identidade. Que se inspiraram na música. Que as suas mães colocaram. Então hoje ela já existe. Naquela época era uma ficção. Do mesmo jeito que existem pessoas que registraram os seus filhos com o nome do John Lennon. Exatamente. A mesma coisa. A mesma coisa. Já conheceu? Eu conheci as Sandras Rosas, várias. Várias? Várias, várias. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Magal, quantos shows você faz por mês? Olha, atualmente a minha média de shows é de seis a oito shows por mês. É o normal e eu acho muito legal que seja assim. Porque já houve época de eu fazer vinte e tantos. Hoje eu não sei se eu aguentaria. Você mora de onde? Moro em Salvador já há 20 anos na Bahia. E é legal? É muito legal. Eu adoro o Nordeste. Eu acho o Nordeste muito agradável. Eu tenho uma natureza extraordinária. E eu criei os meus filhos de uma certa maneira lá. E foram muito bem criados. Porque lá tem mais espaço para a gente criar os filhos. E graças a Deus todos estão maravilhosos e morando comigo. Como é que vai ser a sua biografia? Quem vai escrever? É a Bruna Ramos, que é uma escritora que começou muito cedo a escrever, com 15, 14 anos de idade. Ela fez a biografia de Roberto Menescal, que já é uma coisa extraordinária. Dois livros com o Roberto Menescal. Participou de um livro da Rita Lee. E agora está escrevendo com o título de Sidney Magal, muito mais que um amante latino. É uma biografia autorizada. Exatamente. São histórias da minha vida e, obviamente, com todos... Meu nascimento, onde eu vivi, como eu morei, o que eu fiz, como eu me casei. Fotos e mais fotos. Vai ser um livro muito interessante, que vai marcar a minha carreira, né? Para o resto da vida. Eu vou ter embaixo do braço como meu livro de escola. Conta dos seus amores? Olha, eu não tive tantos amores assim. Mas como eu sou muito discreto, eu não conto, não. A vida pessoal fica segredo, né? É, fica, fica, fica. E, Magal, como você se sente depois desses 50 anos de carreira hoje? Eu acho que é muito mais importante do que o início da carreira. Os anos 70 foram importantes. Eu ganhei disco de ouro. Eu tive, assim, milhões de discos vendidos. Mas você olhar para uma estrada que você não sabe o que vai acontecer é muito estranho. Agora, quando você passa por essa estrada e olha para trás e vê que a tua estrada foi muito bonita, foi muito legal, sem momentos tristes, sem aborrecimentos, sem fracassos, é muito mais prazeroso. Então, hoje, com 50 anos de carreira, eu me sinto muito mais realizado e feliz do que no início da carreira. Qual foi o momento de tietagem que você mais se sentiu desconfortável ou se sentiu extremamente confortável? Olha, não foi nada confortável, porque foi no camarim de um show, uma fã muito desvairada, isso já tem muitos e muitos anos, e a minha mulher estava no camarim. E quando ela entrou para me cumprimentar, ela trançou as duas pernas na minha coxa, me abraçou, encravou as unhas nas minhas costas e começou a ter, desculpe, gente, um orgasmo na minha perna. E na frente da minha mulher, por isso foi constrangedor. Cozou na sua perna? Pois é, não sei se chegou a tanto, mas pelo menos os olhinhos reviraram. Que ótimo. E a sua mulher? Minha mulher ficou olhando, né, o que ela ia fazer, ela não podia agredir a menina, ela disse, gente, ajuda, ajuda, ia dizendo, gente, olha aqui a situação aqui, constrangedor, constrangedor. Olha, é muito bacana a carreira do Magal, porque o Magal não sai nunca da moda, não é? Graças a vocês. Se existe uma coisa que a gente fala, na moda, Cine Magal é permanentemente uma pessoa querida, requisitada, e eu tenho o maior prazer em participar de festas como essa da Regina Clabin, vendo o show do Magal. E vendo a tua tietagem. Essa mulher ficou muda na sua frente, você viu? Que bom, né? Eu adoro dançar, Magal, e a sua música, não tem quem conseguir. Você tinha 500 perguntas pra fazer, não fez nenhuma. Fez algumas interessantes, mas ela já é mais interessante do que as próprias perguntas aqui entre nós, né? Parabéns, Magal, beijo. Cine Magal, especial pra vocês, da festa de Regina Clabin. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar, quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Lília Clabin é mãe da aniversariante, a Regina Clabin. Eu quero saber o seguinte, Lília. Nós temos música aqui. Todos reclamam a volta do passatempo. Você tá ainda animada pra prospectar um novo ponto, entregar a São Paulo e ao Brasil um novo passatempo? Parece brincadeira, né, Mauri? Mas eu não consigo um lugar como eu quero. Mas vem aí. Ah, mas é o que eu mais queria na vida. A festa tá maravilhosa? Viva a Regina! Viva a Regina, minha filha querida! Tenho ternura para brindar-te, carícias para entrega-te, meu corpo pra te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Tereza e Davi Whippe, nosso secretário de saúde, são amigos ao longo da data da família Clabin, especialmente da Regina, e naturalmente não poderem voltar a este evento. Tudo bem, doutor Davi? Muito bem, feliz de estar aqui no aniversário. Não vou falar o número de anos da Regina Clabin, mas uma amiga querida, Lília, muito querida. E é muito bom estar comemorando o aniversário com tanta felicidade. Beleza, você gosta dessa repolição? Felicidades, Regina! Felicidades, Regina! Uma linda festa com Sidney Magal, muita animação! Você ainda sabe todas as letras do Sidney Magal? Algumas! Davi, não é hora de colher informações sobre o seu setor, diante dessa animação toda. Mas que bom, se o Brasil fosse todo assim, ele conseguisse ser todo assim. Pois é, é um desafio na posição de secretário poder vir numa festa dessas e curtir, né? Então é um momento de relaxamento, que às oito eu estou viajando com o governador para amparo, para inaugurar um novo ambulatório de especialidade. Então a festa acaba daqui a pouco e o trabalho não é conversa daqui a pouco também. Todo mundo sabe o quanto o Davi, o Ipi, é um homem público, operoso, que trabalha o dia todo. Tereza, ele já dançou com você hoje? Já, claro! Já dançou! Já tirou uma para dançar hoje? Eu sou mais dançarino do que a Tereza. Davi, eu não me importo com o barulho. Me dá uma notícia ao Pistaneira que esteja nesse momento sobre a sua mesa. A mensagem é importante. É uma mensagem de otimismo. Uma mensagem que São Paulo vai muito bem e o Brasil vai melhorar. E nós vamos dar certo. A saúde de São Paulo, ela está revigorada, ela está em pé, ela tem competência para atender todos os brasileiros e, eu acho, estamos passando por momentos turbulentos, mas otimismo. Nós teremos momentos melhores. O Brasil, como sempre, sairá da crise e eu acho que festa é comemorativa. Nós precisamos comemorar a vida e precisamos comemorar o futuro. E a sua candidatura? Olha, eu sou um ótimo candidato a continuar sendo. Espero um bom médico. Luiz Altenfelder, famoso psiquiatra, estou dizendo a ele que o meu paletó está um pouco... Isso é base de amigas minhas que vêm me abraçar. Qual o problema? Você é amigo da Regina Klabin, nosso aniversariante. Quero o seu depoimento do Luiz Altenfelder. Amaury, é um prazer estar com você aqui comemorando o aniversário da Regina Klabin, nossa grande amiga, a quem a gente deseja muitas felicidades e que tenha um ano excepcional. Obrigado por estar aqui com você também.